Nós vale ouro, todo dourado Pra minha coroa vou dar uma mansão Pretos no auge, voando alto E os inimigos não me acostarão Papo de visão, de ilusão Aproveite o tempo, ele passa Milhão, com a meta esfumaçada Nessa madrugada, sem saber que horas vou dormir E se dormir, vida de bandido, um MC Viste de paria, na garra do parque No brosa, ela quer subir Tudo de jet ski, Dubai brasileira Santa Catarina, reforada, verdadeira Os meninos de São Paulo, que não tão de brincadeira Júnior alto, José Coelho Bras amigas, tequileira, tá tipo de silo Nave de milhão, nave de milhão Olha as copas, moto, com os faveladão, com os faveladão Fica as filhas de empresário A maldade no coração Google manda um contrato, e a maleta com os milhão Não existe um caminho pra felicidade A felicidade é o próprio caminho Passando por cima das dificuldades Maloqueiro, toda rosa tem espinho Não existe um caminho pra felicidade A felicidade é o próprio caminho Passando por cima das dificuldades Maloqueiro, toda rosa tem espinho E nós tá jogando bem, meca boy e boy de bem Existindo as notas de 100, só lobo agora neném Minha B é de fern, 200 mil no pingente Quer sorrir, vai sorrir, vai sentar pros 4M Nossa casa de maloca, deixa os bico desconquente A vitória é consequência de quem perde, vai em frente Vida louca, longa, vida longa, vida experiente Zona, zona norte tá no game, não Não existe um caminho pra felicidade A felicidade é o próprio caminho Passando por cima das dificuldades Maloqueiro, toda rosa tem espinho Não existe um caminho pra felicidade A felicidade é o próprio caminho Passando por cima das dificuldades Maloqueiro, toda rosa tem espinho